A experiência no ramo de alimentação foi um trampolim para um funcionário virar dono do seu próprio negócio. Confira agora a história da Sintra Eventos. Quando se mudou do Mato Grosso para Indaiatuba, no início dos anos 90, Carlos Sintra trabalhava como garçom. Ao longo dos anos, ganhou experiência e junto cresceu também a vontade de ter a própria empresa. Tempos mais tarde e muitos bicos depois, abriu a Sintra Eventos. Comecei trabalhando como garçom e a partir daí comecei a gostar da profissão e já faz quase 20 anos, acho que 20 anos já estamos na profissão. Para não ser apenas mais um no ramo, Carlos Sintra se especializou em comunicação e artes em eventos. O estudo aliado à experiência destacou a prestação de seus serviços. Hoje nós estamos trabalhando com a modalidade, com eventos a domicílio, com rodízio de pizza, o crepes, o crepes francês, massas e churrascos. A cada dia que passa, Carlos consegue atingir o objetivo e o sonho de crescer e fazer com que o nome Sintra Eventos seja solicitado a cada dia. A prova disso é a fila do buffet, que não fica vazia até que a festa acabe. O bom atendimento ao cliente, fornecedores com responsabilidades e produtos de boa qualidade. A agenda lotada confirma o sucesso do Sintra Eventos. São aproximadamente 4 eventos realizados por semana e quem contrata uma vez não quer saber de outro buffet. Primeiramente contratou porque já conhece o trabalho dele, conhece a equipe dele, a pessoa do Carlos. Todos os eventos que a gente tem feito, ele teve presente, está presente e a qualidade dele é incomparável. O Carlos, além de ser um amigo nosso, é um excelente profissional e tem uma equipe muito boa. Pretendo fazer um outro curso de cozinheiro-chefe internacional para abranger mais ainda o meu conhecimento nessa área. Tchau, tchau.